Outra preocupação, inclusive, é em relação aos acidentes que acontecem no ambiente de trabalho. Para você entender, o número de casos, não só de acidentes, mas também mortes, associados ao trabalho formal, inclusive, cresceu 30% de 2020, que foi ano passado para esse ano 2021. E o que mais preocupa, na verdade, é o seguinte, é que Rio Preto aparece em terceiro lugar entre as cidades paulistas que mais registraram acidentes de trabalho. Os trabalhadores vivem em vigília constante pela própria segurança. Luva, touca, óculos de proteção, protetor auditivo e respirador semifacial. Nessa indústria farmacêutica, esses EPIs são mais que necessários, principalmente se levarmos em conta os riscos físicos, químicos e biológicos desse segmento. A gente atende todas as boas práticas de fabricação que garantem a qualidade do produto, mas o mais importante para nós também é garantir a qualidade de vida no ambiente de trabalho, para que eles possam executar a atividade com a maior segurança possível. No ano passado, o INSS recebeu mais de 10 mil notificações de acidentes de trabalho na região de Rio Preto. 17 trabalhadores perderam a vida. Rio Preto, Catanduva e Votuporanga foram às cidades com mais afastamentos. Na região de Rio Preto, entre 2020 e 2021, foram 2.542 afastamentos acidentários. Mais de 20 mil notificações de acidentes enviadas ao CATE. 44 trabalhadores morreram. 24 com lesões múltiplas. Uma alta de 30% no número de acidentes e mortes, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Esse número absoluto é alto, mas também precisa ser levado em consideração que em 2020 teve muitas empresas que não trabalharam ou adotaram trabalho em home office. Mas foi um aumento muito grande, de qualquer forma. E na área da saúde destaca-se esse aumento. Aqui na nossa cidade, de acordo com um estudo do Ministério Público do Trabalho, tivemos um aumento de 25% dos acidentes registrados na área da saúde. Muito também pela demanda hospitalar da área da Covid. Nossa cidade é referência na área da saúde, aumentou muito os atendimentos. Então também a infecção por Covid por parte desses profissionais da saúde é considerada um acidente. Então aumentou bastante mesmo. Entre as cidades paulistas com mais registros de acidentes de trabalho no ano passado, Rio Preto aparece em terceiro lugar, com 4.641 ocorrências. Perde para São Paulo, onde o número chegou a 44.305, e Guarulhos, com 5.405. Valmir acrescenta que equipamento de proteção individual e treinamentos não são despesas. O maior patrimônio de uma empresa é a mão de obra, e sempre com segurança. Ele destaca ainda que o uso do EPI varia de acordo com o tipo de empresa. Os equipamentos de proteção individual são em utilização prevista em lei. A norma regulamentadora número 6 fala que toda empresa que tiver um ambiente de risco terá que fazer a utilização dos EPIs. Não quer dizer que todas as empresas tenham que utilizar. Vai depender da presença do risco lá que pode afetar a saúde ou segurança do trabalhador. Exatamente, e a vida não tem preço. Como foi colocado e bem colocado, é o maior investimento, é investimento em segurança. E a gente escuta algumas pessoas dizendo, ah, mas o EPI, que é o equipamento de proteção individual, é quente. A região tem um calor extremo em São José do Rio Preto. Outras cidades estão próximas, seja o capacete, o cinto de proteção para quem trabalha em altura. A bota, que muitas vezes ela é pesada, não é tão confortável como um tênis que a gente usa no dia a dia. A luva, eu perco a sensibilidade, é complicado. Não, você tem que utilizar, porque caso aconteça um acidente, você está de certa forma protegido. Se tiver um ferimento, não vai ser com a mesma intensidade ou com a mesma gravidade se você não tivesse protegido. A gente fala muito em EPI, a gente lembra sempre de obras, né? Mas como foi colocado aqui pelo entrevistado, a gente tem um setor da saúde e outros setores que têm ali seus EPIs específicos. É importante utilizar, não abra mão deles. E caso ocorra um acidente dentro do seu ambiente de trabalho, ou até seja no trajeto de ida e volta, você tem que abrir uma CATE. Até para que esses números sejam contabilizados, para que as estatísticas ajudem a minimizar futuramente outros casos. É importante ter esse zelo com a tua vida. Tem que voltar para casa, a família quer você de volta. Então pensa nisso, tá bom?